Eu disse, ao te ver eu nem sinto mais o chão e o meu peito começa a bater forte, perco a calma, a coragem, perco o norte se te vejo em minha direção. Não há como agir pela razão, pois eu perco a razão quando te vejo, não consigo esconder o meu desejo de sentir tua boca me beijar. Eu não sei como fui me apaixonar sem sentir nem o gosto do teu beijo.